Eu to descendo bastante Vão entrar muitos aqui na P1 Prepara ai alguém Eu to aqui Eu to aqui também Matei um Nós ta bem na boca aqui da P1 Matei dois Ruim, horrível, quase um pobre Será que eu deixo? Matei três, matei três Muito bom Só mata, to contigo Matei dois Matei dois Ah Ele ta no colo mano Meu Deus Eu faço Pedır Meu Deus Tá no colo